Gente, videozinho super rápido, falando aqui um insight pra vocês. Você já praticou a gratidão hoje? Você já parou pra pensar que muitas vezes no teu processo lá, que você tá maluco pra perder peso, e você não perde peso, às vezes é porque se você perdeu 200 gramas, você não consegue ser grato por ter perdido 200 gramas? Você só consegue enxergar nos 5 quilos que restam? Gente, a gente precisa mudar o mecanismo de pensar, o mecanismo, a nossa mentalidade. E quando a gente muda essa mentalidade, a gente começa a ter resultados sensacionais na nossa vida. Então eu convido agora você a pensar de forma diferente. Ao invés de você ficar imaginando dos 5 quilos que faltam você perder, que tá tão sacrificante, olha lá aquelas 200 gramas que você perdeu na balança. Para de ser tão exigente com você e falar, nossa, mas só 200 gramas, tô fazendo tanto sacrifício. Calma, continua, que o resultado vai vir. E às vezes é muito mais na roupa do que na balança. Então seja grato pelas conquistas, pelas pequenas conquistas que você tem no dia de hoje. E depois conta aqui, comenta, curte, compartilha qual é o teu resultado. Depois que você parou a reclamar menos do peso que ainda falta e agradecer mais do peso que já foi embora. Amém. Amém.